É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albaiti Stadium, fique com a gente. Para você ligado e para você ligado na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Albaiti Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, eu estou aqui com o Caio Ribeiro para comentar cada lance para vocês. Primeiro passo das duas seleções, isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar, valendo três pontos. Fase de grupos, Caioba, acho que podemos esperar um grande jogo. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Vamos trazer as escalações, está na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Eu acho que é um grande partida hoje. Encontre o jogo! Começou o dia de estreia para as duas seleções e a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Sem problemas para o goleiro. Passe em profundidade! Para fora! Quase, quase vem o gol de muito longe, Caio. Muito longe, mas a bola passou muito perto. Bela finalização. Sobra campo para ele jogar, pode carregar pela ponta. Manda no segundo pau. Mas tem goleiro para ficar com a bola. Direto para o gol! Gol! Para abrir o placar do jogo! 1 a 0 logo de cara! Reveja com muita marcação, pressionado. Ainda assim, ele escapa da ungeve e coloca a bola no fundo do gol. Belo gol! Ele soube aproveitar o espaço que tinha e passou por cima da marcação. Gol! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Vamos trocando passes! O entrosamento está bom! Melhor para a defesa! Fica com a bola! Falta! Perigosíssima! Dá para bater dali! Boa! Tom! огрando! Colude! Campa! Oру! Claira é um fútérieur, Pra fora! Que veneno da batida, Caio! Passou beijando o travessão, bateu consciente, levou muito perigo. Bola roubada, sem falta, vem perigo. Pega, Navas! Vilani, o goleirão apareceu bem demais agora. Vai garantindo a vantagem conquistada no placar. É pra fazer! Atento no lance, faz a defesa. Escanteio cobrado, atenção! Sobra campo, dá pra avançar. E é pra fazer! Pegou! Salva no mano a mano! Era um gol certo, incrível a defesa do goleiro. Lá vem o escanteio na área. Dá pra armar pela lateral. Livre, leve e solto, vai receber. Pega o goleiro sensacional! Que tempo de reação, Caio! Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Bola direto, viaja pra área. Não conseguiu afastar, segue o lance. Olha a conclusão! Defendeu, meu goleiro! Escanteio cobrado. Atenção! Será tiro de meta pro goleiro bater. Palmas pra ele! Cortou bem o passe. Atenção! Atenção! Bateu! Keylor Davas! Maravilha de defesa! Foi bem demais no lance, o costarriquenho. Atenção! Cobrou! Joga na área! Desarma! 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 Boa chance! Atenção! Defende! Defende bem! Vem a batida do escanteio na área. Recuperação da bola, eles têm a posse. Ele avança, tem apoio. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Que chance! É pra fazer! Intercepta bem, segue no ataque e na pressão. Bom desarme na hora certa, afasta o perigo. Livre, na cara do gol! Navas fecha o gol! Chegou bem o goleirão, Vilani. Defesa difícil e essencial pra manter o time à frente no placar. O empate mudaria a cara do jogo. Pois é, Caioba, mas a pressão continua. Sem ficar com a bola no pé, difícil. Tomou o bloco do zagueiro. Interceptado o cruzamento. Atenção, o empate é agora. E o goleiro é uma afasta. Dá um soco na cara dela. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Desce o contra-ataque, a defesa tá desapegada. Pegou o goleiro! É pra fazer! Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Vai conduzindo com a bola no pé. Intervalo de jogo. Acaba o primeiro tempo no Albahit Stadium. Recomeça o jogo! Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa! Segundo tempo! Contreiras. Desarme preciso! Na bola! Minamino. Olha a chance de contra-ataque! E não deu em nada o contra-ataque. Perderam! É agora! Pra fazer! Acabadinha! Rebate o goleiro. Manda pra longe. Boa chance! Pra empatar! Não brinca! Não brinca! O goleiro manda pra longe! Cadre o goleiro manda pra longe! jogo eles continuam tentando ampliar o placar. Ter dois gols de vantagem traria ainda mais pressão para o outro lado. Deixaram a lateral livre. Está buscando um espaço ainda. Zagueirão vendido. Defesa tranquila. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Chegamos à marca de 15 minutos. Lateral livre para avançar. Corta o passe. Para o ataque adversário. Preciso. Recupera na área de defesa. Ele escapa. Vai embora. Isola o perigo. Tranquila a defesa. Torres. Desarme limpo. Para ficar com ela sem falta. Foi falta. O árbitro, no entanto, dava. Olha só para empatar. Atenção. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. Deixaram carregar. E ele foi. 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 Para não perdoar. Bola para o fundo do gol. O golaço. Mas a marcação deu mole, Vilani. Não podia dar essa liberdade para ele assim. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Toma a bola dentro da área. Endo. Vem gente com ele. Que lance. É para fazer. Chega para arrepiar. Tomar sair com a bola dominada na hora H. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Atenção. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Vai mudar. Bola fácil para o goleiro. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Passou. Levou a melhor. Sem esforço. Caiu no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. Sobra campo para ele jogar. Pode carregar pela ponta. Sem marcação. Sozinho. Saiu com a bola pela linha de fundo. É escanteio. Atenção. Tem alteração. Saiu o escanteio. Forçou na cobrança. O escanteio passa por cima. Pode ser a última chance de vencer. Olha só. Mais um ataque. Para fazer e desempatar. Gol. No finalzinho. Para passar a frente. No placar de jogo. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. E aí ele ficou de cara para o gol. E aí ele ficou de cara para o gol. E aí ele ficou de cara para o gol. E aí ele ficou de cara para o gol. E aí ele ficou de cara para o gol. E aí ele ficou de cara para o gol. E aí ele ficou de cara para o gol. Vai recomeçar, tem bola para rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar à frente no placar da reta final Entrega a bola, passe ruim A pressão forte dá resultado Sai o chutão e eles recuperam a bola Fora! Passou perto Quase, quase para ampliar o placar do jogo, Caio E fez o certo, sentiu a brecha e arriscou 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos A bola para no meio do caminho, ele é interceptado Defendeu! Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia Vai ter o escanteio dos últimos instantes Pressão pelo empate Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque Termina o jogo, dia de comemorar a vitória fora de casa Vitória com o dedo da comissão técnica O time está com o preparo físico lá em cima Foi buscar o gol no finalzinho Achei que ele fez um bom jogo, Caio Cumpriu o que se espera dele E você? Ele foi feliz demais na partida, Vilani Apareceu bem e aproveitou a chance Para colocar o time na frente Foi o grande nome da vitória de hoje Obrigado! 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 Obrigado!